E olha, nesta semana nós falamos aqui sobre o site do DETRAN, que havia sido clonado, os bandidos estavam utilizando o sistema para praticarem golpes, né? Mais um ataque cibernético aconteceu na capital. E olha, desta vez deixou o sistema da Universidade Federal da Grande Dourados fora do ar por 40 dias. O caso é investigado pela Polícia Federal. O Eduardo Suede tem as informações, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Na manhã de ontem, no dia 28 do 4, a Polícia Federal deflagrou a operação denominada Área Restrita, que tem como escopo apurar ataques cibernéticos a várias universidades federais do país, ocorrido em maio de 2021. O ciberataque consistiu na invasão dos sistemas de informática das universidades, promovendo o processo de modificação do conteúdo que é exibido em um site, ou apixação, causando dano aos bancos de dados de ao menos seis instituições de educação, entre elas o FGD, o FRJ, o FMG, o FT, o FAL e o FBA. O ataque ao hacker investigado conseguiu acesso aos usuários com o nível privilegiado dos sistemas, ao explorar a vulnerabilidade de softwares ligados aos componentes obsoletos sem atualização. A partir disso, conseguiu implantar ferramentas para capturar senha de usuários e administradores. A Justiça Federal de Dourados expediu um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Agora, a investigação segue para encontrar mais suspeitos que possam ter participado do crime Rodrigo.